Vamos para o último set da partida, 15 pontos O que ele é? Eu achei que era só meu pé aqui errado Aaaaaah! Luka! Parece até o pé do Charles Aaaaaah! 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 Quatro a um a partida Aaaaaah! 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 Power! Páima! 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 Aaaaaah! 3x4 a partida Eduardinho no saque 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Grande espetáculo. Show.